Não tem uma coisa melhor do que uma pessoa realizar o seu sonho, né? E não foi fácil, teve lutas, entendeu? Mas graças a Deus deu tudo certo. E não tem uma coisa melhor do que uma pessoa realizar o seu sonho. E não tem uma coisa melhor do que uma pessoa realizar o seu sonho. Mas aí chega um determinado tempo que a gente percebe que a gente precisa de alguém na vida, né? E foi onde que eu comecei a pedir pra Deus um esposo. Porque eu não queria namorado, eu queria um esposo. Eu falei, ah, Senhor, que o Senhor me mande um homem mais velho. Que venha um homem que venha me amar, um homem que venha me respeitar. Um homem que venha se dar com meu filho, meu filho com ele. O que eu queria mesmo era um homem que viesse me amar, me respeitar e me tratar como uma mulher deve ser tratada. Logo em seguida eu tive sentimento da minha parte, da parte dela, não. E aí eu fomos conhecendo. Fomos conhecendo e... Aí quando eu fui ver, né, velho? O que aconteceu? Já estava lá em casa, morando junto. Ansiedade de vir, né? Tá vestido de noivo, todo mundo. Você vai ver aqui. Quando está tendo um casamento, estão os convidados. Todo mundo quer estar lá na beirada pra ver a noiva. After my picture fades and darkness has turned to grey Watching through windows, you're wondering if I'm okay Secrets stolen from deep inside The drum beats out of time If you're lost, you can look and you will find me Time after time Você é uma pessoa muito especial na minha vida Seria a minha senhora que você? Você é meu forço seguro Você me completa em tudo Você sabe Você transformou a minha vida Você é um presente que Deus me deu Amém É o meu bebê Eu falo pra ele Que ele é o meu bebê Bebê da mamãe Que a mamãe tem que cuidar Cuidar do bebê dela Com muito amor Com muito carinho Né, amor? Amor da minha vida É tudo É tudo É tudo Time after time Time after time É tudo E amor Um segundo É tudo É tudo É tudo ?"